Bem-vindo ao oitavo episódio do IEPCAST, meu nome é Renato Oliveira, eu sou pesquisador aqui do Centro de Pesquisa e Oncologia Molecular e no nosso oitavo episódio, hoje nós temos a honra de receber a doutora Letícia Ferro Leal, que ela é pesquisadora do CEPOM e líder de um grupo de pesquisa, né? Denominado de Grupo Translacional de Oncologia Pulmonar. Doutora Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso IEPCAST. Obrigada a você, doutor Renato, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, é uma honra poder falar um pouco do trabalho do nosso Getop. Nós que agradecemos e juntamente com a doutora Letícia, eu tenho aqui a doutora Flávia de Paula, Flávia Scremin de Paula, né? A Flávia, pessoal, ela é líder, é a biologista líder do diagnóstico molecular aqui do Hospital de Amor, não é isso, Flávia? Isso, Renato. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? E falar um pouquinho do nosso trabalho na instituição. Nós que agradecemos, assim, o nosso papo hoje, no oitavo episódio, ele é marcado por uma palavra, por um termo que a gente usou muito aqui, né? Nesses episódios, até a gente chegar aí nesse oitavo episódio, que é um termo chamado de oncologia translacional. Eu acho que faz muito sentido vocês duas estarem aqui hoje, porque a doutora Letícia trabalha no contexto de pesquisa e a Flávia no contexto de diagnóstico e ambos trabalhando com a oncologia translacional, né? Com a oncologia molecular e translacional. Então, vou começar perguntando para vocês, qualquer uma das duas, quem quiser dar a sua visão do que é, o que é a oncologia translacional? Letícia. Eu penso, Renato, que a oncologia translacional, ela faz o papel de uma ponte, como se conectasse o que está do lado da pesquisa até chegar no paciente. Então, para mim, a oncologia translacional é essa ponte que liga essas duas extremidades, né? Então, não adianta nada a gente fazer milhões de pesquisas se nada disso chega do outro lado, né? Mas para chegar do outro lado, essa ponte precisa existir. Então, se fosse para sumarizar em uma única palavra oncologia translacional, eu traduziria como uma ponte. É assim que eu vejo uma ponte que ligaria esses dois mundos, né? A pesquisa de oncologia, pesquisa básica e o paciente do outro lado. Isso com um olhar de pesquisa, né? E se a gente fosse pensar um pouquinho na questão do diagnóstico, o que que a oncologia translacional representa para o diagnóstico oncológico? Então, e aí essa ponte, o que ela vai fazer? Ela vai trazer tudo aquilo que a gente buscou, né? Que os pesquisadores desenvolveram e buscaram, né? Com as suas pesquisas, para o benefício do paciente. E nós, o diagnóstico, vamos aplicar isso. Aplicar aquilo que a gente viu. Então, a Letícia cria uma hipótese dentro de um trabalho e que viu que determinado o gene está relacionado, por exemplo, com o prognóstico do paciente. Como que aquele paciente vai evoluir naquela doença? Né? Aquele, o que a gente chama muito de biomarcador molecular, né? São algumas alterações que a gente vê no genoma do paciente que vão ajudar o médico na conduta terapêutica, por exemplo. Então, essa ponte, eles trazem para o diagnóstico aquilo que vai ser aplicado em benefício do paciente. Isso vira um serviço. Isso vira um serviço. Um serviço da instituição. Da instituição. A gente vai falar um pouquinho sobre essas particularidades do serviço, Flávia. Mas, assim, vamos pensar, então, no contexto de pesquisa. Se a gente fosse pensar nos grupos de pesquisa que existem, né? No Centro de Pesquisa de Oncologia Molecular, quais os grupos ali estão envolvidos nas pesquisas translacionais? Eu sei que, Letícia, você lidera um grupo que está totalmente vinculado, mas existem outras abordagens que estão presentes no dia a dia do setor investigativo aqui do hospital? Sem dúvida, Renato. Na verdade, esse grupo que eu faço parte é um dos grupos, né? Que, essencialmente, envolve a área de genômica. Então, essa busca, essa pesquisa por biomarcadores para um dia chegar lá para Flávia no diagnóstico é uma das coisas que nós fazemos, mas não é só isso. Então, acho que dentro da área da oncologia translacional nós podemos falar da genômica, da busca por biomarcadores, que alguns grupos fazem, mas nós temos também outras pesquisas embutidas na oncologia translacional, que é o caso, por exemplo, dos estudos pré-clínicos, né? Então, os estudos pré-clínicos, sejam em vitro quanto em vivo, eles também fazem parte da oncologia translacional. Então, quando eu quero testar, por exemplo, uma nova droga, eu preciso passar pelas etapas da pesquisa mais básica, e que é essa parte em vitro, em vivo, para já estar nesse processo do translacional e poder chegar no paciente. Então, antes de ir para a pesquisa clínica, eu preciso fazer um pouco dessa pesquisa básica e que eu considero totalmente translacional, porque o objetivo final é esse, é levar para o paciente. Então, a gente está falando de um percurso natural, de um caminho. Exatamente. A gente tem a pesquisa básica, aplicada ali na bancada, a pesquisa, essa pesquisa básica, ela gera hipóteses, essas hipóteses são provadas com o uso de amostra de pacientes, isso se consolida, então, né, de uma hipótese vira uma realidade, e aí sim é que a gente vê a aplicação disso clínica no diagnóstico. O diagnóstico. Flávia, por falar nisso, em diagnóstico, eu tenho um tópico aqui, assim, você está há quanto tempo trabalhando com o diagnóstico oncológico? Esse ano vai completar 10 anos que eu estou na instituição. 10 anos de instituição? De instituição, dentro do laboratório de diagnóstico regular. Nesses 10 anos para cá, quanto que você responsabiliza o impacto das pesquisas translacionais feitas lá pelo grupo da Letícia, pelos outros pesquisadores, que impactaram diretamente nos exames ou no cardápio ali de opções diagnósticas que você oferece hoje aqui para os nossos pacientes? Sim, de 10 anos, de quando eu cheguei para cá, a gente teve, assim, uma evolução imensa, né, dentro do laboratório de diagnóstico molecular, desde a mudança das metodologias, né, metodologias clássicas que a gente utilizava no início, e hoje a gente, né, já aplica, por exemplo, o que a gente chama de sequenciamento de nova geração na maioria dos testes dentro do laboratório. Então, houve não só uma evolução na metodologia, uma evolução no número de biomarcadores que hoje são testados, então, assim, hoje tem um número mínimo, por exemplo, a câncer de pulmão que a gente faz. O médico, ele não quer mais aquele laudo de 10 anos atrás, não serve mais para ele. Ele precisa ter esses biomarcadores para fazer o manejo do paciente, saber o que ele vai fazer com aquele paciente. Então, não dá mais para voltar para trás, é uma estrada, é um caminho em evolução e que a gente acompanha. Graças a Deus, a gente tem a pesquisa clínica dentro do hospital, que auxilia a gente nessa evolução, né. Então, é como se a gente não conseguisse olhar para trás e olhasse os cânceres como um só, sem olhar as particularidades, sem olhar de cada paciente. Sim. Hoje, a gente pratica dentro da instituição uma medicina de precisão. Cada paciente é individualizado e, de acordo com o resultado do laboratório, vai ser feito um manejo para o paciente. Para o paciente. Letícia, fala para a gente, assim, eu acho que você vai ter muita bagagem para explicar isso para a gente, um grande exemplo de um contexto onde uma hipótese saiu da bancada e ajudou ali a classificar um paciente quanto ao tratamento, né. Acho que talvez dentro da sua área de oncologia pulmonar, acho que tem exemplos muito clássicos, né, que ficaram, que marcaram a história da medicina personalizada. Será que você pode falar um pouquinho para nós, explicar para quem está nos assistindo, ouvindo um pouquinho dessa história, desse conceito da medicina personalizada? Vamos lá. Esses exemplos que a Flávia deu, inclusive, do câncer de pulmão, acho que hoje dizer que o paciente tem câncer de pulmão não é mais suficiente. Acho que hoje nós podemos dizer que o paciente, ele tem câncer de pulmão e ele é EGFR mutado, por exemplo. Então, isso, a descoberta de uma mutação no campo da pesquisa fez com que alguns pesquisadores percebessem que quem tinha aquela mutação respondia melhor a determinado tipo de droga, né, os inibidores de tirosina e quinase. E aí, claro, foram feitos os estudos delineados de maneira correta, né, os ensaios clínicos para determinar se isso realmente era verdade. Será que os pacientes com aquela mutação respondem melhor a essa terapia? E eles viram que sim. E aí, isso revolucionou o tratamento do câncer de pulmão. Então, um caso metastático de prognóstico ruim, quando o carreador de determinada mutação tinha uma droga específica e respondia muito bem a essa droga. Isso um dia foi pesquisa e hoje já é totalmente realidade. Isso aconteceu com outros biomarcadores, que nós chamamos de biomarcadores. Então, EGFR mutado, ALQ também, então é um outro tipo de alteração genética, né, uma translocação. Então, pacientes com esse determinado tipo de translocação têm uma droga específica e nós estamos falando de um contexto muito particular, porque esses pacientes, ele também tem características específicas. Então, aquele paciente, EGFR mutado, a grande maioria dos pacientes não fumantes de câncer de pulmão, porque acham que só as pessoas tabagistas, câncer de pulmão acontece só em pacientes que fumam e, na verdade, não é a realidade. Nós temos também não fumantes. Então, aqueles pacientes não fumantes, praticamente metade deles tem essa mutação específica. No EGFR. No EGFR, no GNGFR. Então, a gente já está falando de um grupo que vai ser beneficiado. Então, metade dos pacientes aí com não fumantes, com câncer de pulmão, pode se beneficiar dessa droga em específico. E aí, assim, quando é detectada essa mutação, a gente tem uma outra abordagem terapêutica de tratamento, uma outra conduta. Exatamente. E aí, aquilo que falam, ah, e a quimioterapia, tudo quimioterapia, não. Quando o paciente tem essa alteração molecular específica, a gente trouxe aqui o exemplo do EGFR, porque foi o primeiro em câncer de pulmão, mas hoje, a Flávia, mais do que ninguém pode dizer, que existem N exemplos e que vieram da pesquisa, dessas buscas, dessas análises exploratórias, que se identificam a uma mutação, começam a observar que aquele paciente tem uma determinada característica específica e delineado os estudos da maneira correta, um estudo clínico, responde, não responde, isso muda totalmente o paradigma, o tratamento da doença. Então, hoje, quem tem mutação de EGFR recebe uma terapia específica, que é o que a gente chama de terapia alvo. Então, isso hoje existe para a EGFR, para a ALC. É importante reforçar também que a terapia da EGFR, por exemplo, o hospital, ele fornece para os pacientes inibidores de primeira geração e é um tratamento, assim, de ponta, de primeira linha e que é oferecido aqui. Isso é fantástico. E, assim, só para a gente casar, então, essa informação lá no diagnóstico, é oferecer esse tipo de exame, como é que os nossos pacientes, eles se beneficiam desse tipo de análise de precisão em relação a essas mutações? Por exemplo, vamos citar o exemplo aqui, do EGFR e os pacientes portadores de adenocarcinoma de pulmão, acredito. Sim, todos os pacientes da nossa instituição são testados hoje, já faz parte da rotina desses pacientes serem testados. Então, não só para câncer de pulmão, mas para câncer de coloretal, a gente já conhece biomarcadores específicos para esses tumores, dentre os vários outros tumores que a gente faz aqui na instituição. Então, o médico, ele pode solicitar esse exame que vai auxiliar no manejo do paciente. E a gente está falando de exames que usam tecnologia de ponta, exames que usam técnicas e equipamentos muito sofisticados, que tem um alto custo, é isso? Um alto custo e é importante a gente deixar claro que a instituição custeia isso para os nossos pacientes. Mas, que o SUS, infelizmente, esses exames não fazem parte da tabela do SUS. Da tabela SUS. Então, existe uma iniciativa da direção do hospital, porque isso impacta diretamente em como ele vai ser cuidado, né? Com certeza. Porque se eu não sei esse perfil molecular, eu vou tratar ele de que forma? Exatamente. Aí, o que resta para esse paciente, porque a gente está falando de alterações moleculares, mas não são todos que têm essas alterações. Então, hoje, digamos que um pouco menos da metade dos pacientes é que tem alguma alteração molecular e que vão ser beneficiados dessa precisão. Mas, ainda existe um número grande que não tem. Então, restam outras alternativas, como a quimioterapia, como a imunoterapia. A imunoterapia, por exemplo, para alguns tumores, ela não é paga pelo SUS. Então, isso tem um alto custo também. Muitas pessoas não conseguem bancar. Então, por isso, ainda existe essa busca incessante por novos biomarcadores, porque nós sabemos que o que existe hoje não é finito, né, Flávia? A Flávia já mostra aí na jornada dela o quanto isso cresceu, mas nós ainda estamos trabalhando incessantemente na tentativa de continuar identificando biomarcadores, então, para beneficiar esses pacientes que hoje ainda não carreiam nenhuma dessas alterações conhecidas e já com uma aplicação prática. Com uma aplicação prática, né? Eu fiquei muito interessado em saber um pouquinho mais, Flávia, de um, por exemplo, um hospital oncológico, né, de especialidade igual o nosso, que possui um setor de diagnóstico molecular. Não é qualquer hospital que possui essa infraestrutura, né, mas hoje a gente está vendo que a oncologia está muito linkada ao diagnóstico molecular. Então, aqueles que não possuem acabam usufruindo de serviços de outros hospitais que possuem, né, igual o diagnóstico daqui. Queria que você falasse um pouquinho, Flávia, de como é que está organizado o seu setor. Quem são as pessoas que trabalham lá com você? Os serviços que você presta são para os nossos pacientes, mas também são para fora, para as outras unidades? Conta um pouquinho da história de como que o diagnóstico molecular, ele surgiu, né, e ele se consolidou aí dentro das plataformas de apoio do IEP. Tá. Então, Renato, o laboratório de diagnóstico molecular, ele foi criado devido à necessidade, né, os médicos passaram a solicitar esse tipo de teste, a partir do momento que isso foi aparecendo na literatura, né, mundial, na verdade. E aí se criou, então, o laboratório de diagnóstico molecular. No entanto, como você disse, nós tínhamos um laboratório de diagnóstico molecular, mas várias instituições não. E aí foi quando começou a solicitação de pedidos. Externos. Externos, né, de outros profissionais, médicos, que às vezes, inclusive tinham amigos, médicos também aqui dentro da instituição, para que a gente fizesse um favor de fazer esse teste molecular para eles, para poder ajudar o paciente. E aí foi quando veio a ideia, como esse número de testes começou a aumentar demais, veio a ideia de criar uma área comercial, para a gente poder atender essas outras instituições. Então, a gente criou essa área e a ideia era também ajudar no custeio dos nossos pacientes. Sim. Então, quando a gente recebe uma amostra de um laboratório particular lá de fora, a gente recebe o pagamento que ajuda no custeio dos nossos pacientes também. Entendi. E a sua equipe lá? Quem trabalha num laboratório de diagnóstico molecular? Quem são essas pessoas? Quantas pessoas? Existem subsetores lá dentro? Como que vocês são divididos? A gente se divide, né, em áreas, por exemplo, dentro medicina de precisão, a parte das pessoas que cuidam dos tumores sólidos, quem é responsável pela parte das doenças hematológicas, os que são responsáveis pelos cânceres hereditários. Então, a gente tem um grupo bem seleto de profissionais que a gente conseguiu trazer para Barretos. Então, mestres e doutores compõem a nossa equipe, vários biólogos, biomédicos, que cuidam dessas áreas. Então, a gente tem o laboratório de citogenética, citometria de fluxo, né, que sai um pouquinho da área molecular, mas que hoje é fundamental. Então, esse conjunto multidisciplinar de testes é que vai auxiliar o médico, né, a fechar esse diagnóstico, a fazer o melhor manejo, a melhor conduta, né, para esse paciente. Então, existe uma... Fora a área administrativa. Administrativa. A área comercial que cuida, né, do recebimento dessas amostras de fora, né, então, que faz o atendimento desse cliente externo. Entendi. Isso é importantíssimo. E aí, a gente vê, nesses anos, né, um crescimento ali muito considerável, né, do diagnóstico molecular, ver o setor se consolidando, pessoas sendo contratadas, ou seja, o hospital realmente enxergou que a oncologia molecular, ela distingue, né, os pacientes e ela alivia, às vezes, até mesmo naquela situação do tratamento lá na frente, né. Porque se você agora sabe como tratar lá na frente, você não vai precisar, né, de ficar experimentando novas terapêuticas. Isso vai aumentar o custo, né, do tratamento do paciente. É muito inteligente, assim. E se você quiser conhecer maiores informações sobre o diagnóstico molecular, eu convido você a visitar o site iep.hospitaldeamor.com.br. Lá você vai encontrar um botãozinho, você clica em plataformas de apoio e você vai ter, vai ser encaminhado diretamente para o diagnóstico molecular, onde você vai conseguir ter uma visão geral, né, Flávio? Dos exames, que são oferecidos externamente. Externamente, né. Contando um pouquinho da história também, dos profissionais. Sim, dos profissionais. Parque de equipamento que vocês possuem lá, né. Sim. Muito bom. Agora eu vou falar uma, quero uma curiosidade que acho que a Letícia vai poder me responder bem. Letícia, como que é, assim, como foi a sua inserção, né, acadêmica e profissional, no qual você utiliza a oncologia translacional como base ali para a realização das suas pesquisas, com foco em oncologia pulmonar. Conta um pouquinho como que você chegou até aí, qual é o perfil dos alunos que trabalham no seu grupo, se você quiser dar um destaque um pouquinho dos seus principais projetos. Mostra para a gente como que a gente, como que a gente imagina que um grupo de oncologia translacional trabalha. O que vocês fazem? Tá, vamos lá, então. Então, eu sou biomédica de formação, então, fiz mestrado e doutorado em ciências, né, na USP Ribeirão e fui contratada posteriormente aqui como pesquisadora. Quando eu cheguei aqui, a proposta para mim é, nós precisamos investir em pesquisas de câncer de pulmão. O câncer de pulmão, há sete anos atrás, quando eu fui contratada aqui em Barretos, era o câncer que mais matava e hoje essa realidade, infelizmente, ainda não mudou. Ele ainda é o câncer que mais mata. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima dele. Hoje, dentro do nosso grupo, o principal foco é, sim, a busca por biomarcadores, é levar isso o mais próximo da Flávia possível. Então, a gente analisa amostras de pacientes, a gente busca, na verdade, para fazer tudo isso, né, nós precisamos buscar fomento também, né, então, lembrando que precisamos buscar recursos federais, estaduais, financiamentos estrangeiros para essas pesquisas, né, e, inclusive, para financiar bolsas de alunos, nós temos os órgãos federais, o próprio hospital também fornece bolsas para os alunos, e os alunos que são, em grande maioria, biólogos e biomédicos, mas temos também biotecnólogos, farmacêuticos, eles, a busca deles é pensando em uma lacuna. Então, o que que ainda precisa ser suprido no câncer de pulmão? Ele precisa desenvolver um teste de detecção do EGFR que a gente acabou de falar? Ah, não, isso tem N, a Flávia já tem um teste de EGFR no diagnóstico molecular. Validado para o diagnóstico. Exatamente, então eu não preciso, eu vou buscar aquilo que ainda não tem. Então, um desses exemplos que foi feito na pesquisa e que chegou lá na Flávia foi o painel de detecção de fusões para ALC, RET e ROS. Hoje já tem mais, né, Flávia? Fusões, só para o pessoal entender, são alterações moleculares semelhantes a mutações, mas são fusões entre genes. Exatamente, exatamente. Ao invés de trocar nucleotídeos, inserir ou deletar, a translocação, ela troca mesmo pedaços de um gene ou de cromossomos. E quando eles estão fundidos é uma característica mais agressiva desse tumor? Na verdade, nesses casos específicos, descobriu-se que ele formava um transcrito quimérico. Então, quase que ele dava origem a um novo gene que passava a ganhar propriedades agressivas e associadas ao aumento da proliferação, possivelmente aí com um papel bastante importante no desenvolvimento desse tumor. Então, lá na pesquisa, o que a gente fez? Um aluno biomédico, ele analisou em um número grande de amostras esse perfil de fusões, porque para chegar na Flávia não é só, ai, eu descobri uma nova fusão, pronto, a Flávia vai colocar não. A gente precisa ter todo um desenvolvimento e uma validação para ter absoluta certeza de que aquele biomarcador é aquilo mesmo, que aquele teste está funcionando, que ele passou por todos os critérios de qualidade e aí isso chega lá na Flávia, então, para passar por outras validações externas seguindo critérios de certificação. É isso mesmo, Flávia? E ele já chegou, hoje ele faz parte dos exames oferecidos. Da rotina dos pacientes. Saiu de uma ideia, de um aluno. De uma necessidade. De uma necessidade. De uma necessidade. Uma necessidade. Porque esses genes hoje, essas alterações gênicas já estão incorporadas em guias internacionais de que esse é o mínimo que se deve fazer dentro de um diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão. O mínimo. O mínimo, tá? Exato. Então, assim, e a gente viu, né, Lê, nesses anos todos o quanto cresceu essa área, né? O quanto desenvolveu. Exatamente. E é difícil. E o quanto a gente ainda tem que trabalhar. Exato. Exatamente. Então, e a gente está falando, às vezes, de... Porque a gente fala, parece tudo muito fácil. Parece que é fácil para a Flávia simplesmente ir lá e fazer o teste. E não é. Na verdade, ela recebe pouca amostra. Às vezes, essa amostra não é suficiente para fazer o teste. São muito pequenos, porque é um local difícil para o médico, né, acessar. Então, muitos biomarcadores a serem pesquisados. Então, esse exemplo que nós demos foi também parte da pesquisa tentar achar uma técnica que buscasse com a menor quantidade de amostra possível o maior número de alvos ao mesmo tempo, dentro, claro, de controles de qualidade extremamente rigorosos. Sem precisar re-biopsiar o paciente, que isso é um problema, que às vezes o paciente chega debilitado, né? Sim, sem dúvida. Então, hoje, os alunos na pesquisa têm esse papel de auxiliar no desenvolvimento. Então, não sou só eu. Não sou eu, Letícia. Na verdade, existe um grupo. Existe a Flávia que traz uma necessidade, o médico que traz outra necessidade, o aluno que abraça essa causa e este propósito e... E o paciente que se beneficia. E que, no final das contas, é o paciente que se beneficia. Hoje, o diagnóstico tem o privilégio de... Nós da pesquisa, na verdade, temos o privilégio de ver o que a gente faz chegar para o paciente por conta do diagnóstico molecular. Isso é sensacional, né? Isso é o que todo mundo espera. É o que todo mundo gostaria de ter na instituição, que a gente é privilegiado de ter. É um privilégio. Flávia, eu acho que a gente pode falar aqui, eu queria muito tocar nesse assunto, porque ele foi tocado em outros meios de comunicação, que é o desenvolvimento de um painel, de um painel que está super relacionado com a oncologia translacional, um painel para diagnóstico e classificação dos meduloblastomas. Mas eu acho que tanto você, Letícia, quanto você, Flávia, participaram do desenvolvimento e aplicação desse painel, correto? Você pode falar um pouquinho aqui no nosso podcast sobre ele? Eu soube notícias dele em outras redes, em outros meios de comunicação, mas eu acho um exemplo tão lindo da prática translacional que eu acho que a gente deve rever essa história, falar sobre ela mais um pouquinho aqui e eu sei que vocês duas trabalharam neste desenvolvimento. Sim, hoje é realidade esse teste, ele está disponível no laboratório para classificação. Quando você fala disponível, disponível para os nossos pacientes? Para os nossos pacientes e para os pacientes externos. Várias instituições fazem o teste dos seus pacientes com o nosso. E ele é um teste genuinamente desenvolvido e validado aqui, no hospital? Sim, exatamente. Com parceria do Canadá. Com parceria. A gente fez essa validação junto com o pessoal do Canadá. De uma universidade do Canadá? Isso, eles descobriram que um determinado grupo, que na verdade um determinado grupo de genes era capaz de classificar esses meduloblastomas em subgrupos, que hoje nós chamamos de subgrupos moleculares, né Flávia? E cada subgrupo tinha uma particularidade clínica. E por meio dessa parceria, esse painel foi montado via pesquisa, utilizando inclusive algoritmos de inteligência artificial. Então o pessoal lá do Canadá mandou vários dados. Então esse é um teste que usa, combina a análise molecular, uma tecnologia de ponta que consegue fazer isso com as amostras que já são retiradas da cirurgia, né, desse paciente. Então não precisa de novos procedimentos para obtenção de amostra. Principalmente quando se fala de meduloblastoma, né, de fumo, como a extremação central. Exatamente. E que combinando com a inteligência artificial, ele consegue classificar nesses subgrupos moleculares. Então isso foi um dia validado, desenvolvido em parceria com o Canadá. Eles descobriram os genes, nós montamos um painel aqui, validamos, vamos Flávia. E hoje é impossível tratar esses tumores sem essa classificação, porque as condutas são completamente diferentes, né. A evolução de cada grupo é diferente. Então não dá para tratar esse tipo de tumor sem esse teste. Mas assim, vamos para o ponto prático da coisa. Então, uma criança, é um tumor que geralmente ele acomete... É o mais frequente do sistema nervoso. Mais frequente, né, do sistema nervoso central. Pediátrico. Pediátrico. Ela chegando aqui no hospital, ela tem a possibilidade de realizar, né, com a suspeita, o diagnóstico... Sim, já é... não é nem o médico lá no ambulatório quem solicita esse exame. O fluxo, ele ficou desenvolvido da forma em que, quando o patologista já pega esse material e suspeita do meduloblastoma, ou a morfologia dessa doença, que ele está vendo ali na lâmina, é de um meduloblastoma, ele automaticamente, ele já solicita. Essa demanda já cai para a gente lá no laboratório de diagnóstico molecular via sistema. Então, aí, quando esse... então, aí, esse exame, ele chega mais rápido ao médico. Porque o médico, ele não precisa esperar para ver o laudo anatômico. Entendi. O laudo do patologista, falando, é um medulo para solicitar o exame. Então, já tem todo um fluxo interno para também agilizar para esse laudo chegar para o médico o mais rápido possível. E a criança, ao ser classificada nesses subgrupos moleculares, aí, existe uma diferença na conduta muito importante e significativa? Vamos explicar para quem está nos ouvindo. Com certeza. Eu acho que esse é o grande... é a cereja do bolo aí do que vocês desenvolveram com anos aí de dedicação. Com certeza. Não sou médica, mas acho que o que eu posso falar do que a gente trabalhou, do que a gente viu, é que alguns subgrupos moleculares, vou dar o exemplo do grupo Wint, o médico sabe que aquele paciente vai ter um excelente prognóstico. Então, ele pode ter uma conduta de tratamentos menos agressivos para aquele paciente. Porque ele sabe que o prognóstico daquele subgrupo molecular é excelente. Então, para que submeter aquele paciente a tratamentos muito agressivos? Por outro lado, a gente tem outros subgrupos. Então, a gente tem o grupo SHH em um outro extremo, que é o da Sonic Red Hog. Quando ele, sendo SHH, com mais uma mutação ali do gene TP53, caracteriza um grupo extremamente agressivo. Então, pode ser adotada uma conduta de um tratamento mais agressivo, porque o paciente vai se beneficiar dessa conduta. Então, o meduloblastoma é um exemplo bastante prático, que hoje, por esta tecnologia, acho que Barretos é a única instituição no Brasil que faz por esta tecnologia. Então, que é uma tecnologia extremamente sensível, robusta. Então, assim, é um teste excepcional que a Flávia consegue oferecer para os pacientes. E no contexto SUS é a única do país também que oferece. Vocês se sentem muito orgulhosos de participar disso? Com certeza, Renato, sim. É gratificante, né? É gratificante, né? Ver o benefício no dia a dia, como a gente também participa das reuniões multidisciplinares, a gente vê, né, esse resultado... Junto com os médicos, a gente vê esse resultado final, né? Isso chegando lá no paciente, então... É muito legal. Talvez é o que todo mundo, né, quando um dia pensa em pesquisa... É ver o resultado final. É ver o resultado final, é ver aquilo, né, sendo utilizado na prática clínica, se beneficiando uma pessoa, né? Todo mundo sonha com isso. Exato. Eu acho que como pesquisadora translacional, acho que sempre foi o meu sonho mesmo, né? Poder aquilo que a gente faz ali, um dia chegar para alguém e falar, nossa, olha, essa pessoa se beneficiou, é um... Não, e com certeza hoje o trabalho que vocês executam na instituição faz isso se tornar realidade, né? Que é o mais importante. Eu queria muito que vocês, dentro da linha, né, de pesquisa de cada uma de vocês, dentro da execução profissional que vocês têm dentro do setor, eu queria que vocês fizessem, tentassem pensar, né, num paralelo do que a pesquisa, né, traz de avanço para o paciente hoje e o que se espera para o diagnóstico amanhã e você, Letícia, também traçasse um paralelo do que as pesquisas translacionais que você executa traz hoje de benefício, o que que ele pode trazer, o que que se espera para os próximos anos, falando de oncologia translacional. Queria que você... Vocês passassem um pouco da perspectiva, de acordo com o que vocês fazem no dia a dia, né, sobre o que se espera daqui para frente, o que se espera aí da oncologia translacional, tanto no diagnóstico quanto na pesquisa. Eu acho que muita coisa boa, né, Lê, é que às vezes a gente nem tem tanta perna e braço para tantas coisas que a gente... Dinheiro também, né, perna, braço e dinheiro. Isso, é, financiamento, porque tem tanta coisa legal para fazer e que a gente enxerga isso para o futuro, que poderia beneficiar os pacientes, então a gente tem várias coisas em andamento, então muita coisa acontece aqui dentro da instituição, o Laboratório de Diagnóstico Molecular está andando, mas tem muita coisa junto na pesquisa que a gente tem conversado. Que você consegue enxergar uma possibilidade de aplicação. Isso, sim, painéis novos, a gente... Agora, recentemente, nesse momento, a gente vai mudar completamente a rotina do laboratório. Mais uma vez, em 2018, a gente sentiu essa necessidade e agora, no final de 2022, a gente sentiu essa necessidade de novo, de fazer uma mudança, então a gente está trocando a roda do carro com ele andando. Imagino. Mas é muito legal saber que a gente vai incorporar novos biomarcadores, que a gente vai poder ajudar mais os pacientes, que a gente vai ter mais alternativas. Os médicos ficam extremamente ansiosos com isso, porque sabem que eles vão poder ter um manejo diferente, né? Então, eu só vejo coisas boas. Na verdade, eu acho que eu sou até otimista demais, porque a evolução tem acontecido e a gente tem conseguido acompanhar. O meu medo é só de não conseguir, mas eu acho que tem dado muito certo, na verdade, então... Eu já passo para a Letícia, mas você me falou alguma coisa, me corri se eu estiver errado. Eu sinto que, nas suas palavras, a sua percepção do contexto multidisciplinar é muito importante. Não, é fundamental. Não tem como ter um serviço de qualidade como esse sem ter todo mundo junto. O médico, o pesquisador, o cara que entende só dos testes, o cara que entende só do DNA, a galera da pesquisa tem que estar muito... Não dá para enxergar, assim. Eu preciso da ajuda da Lê, a Lê precisa de mim, e a gente precisa do médico lá da ponta. Então, é um conjunto. Ela sabe muito mais do teste do que eu sei, do que o médico sabe, mas o médico sabe do tratamento. Então, assim, não tem como... A instituição hoje tem um setor de pesquisa clínica que vem crescendo, então a gente também tem que auxiliar nessas demandas, né? Para testes novos. Muito importante. E a gente falou a todo momento de... Ah, a pesquisa desenvolve e leva lá para o diagnóstico, mas acho que é importante lembrar que existe a outra via, isso é uma mão dupla. Então, o que a Flávia também faz lá no diagnóstico, ela pode virar pesquisa, principalmente do ponto de vista de epidemiologia molecular. Então, qual é a característica daquele paciente ALQ translocado, EGFR mutado? Precisam também haver estudos descrevendo quem são esses pacientes para que o médico que está lá na outra ponta saiba o que está esperando dele, porque é fácil a gente falar de testes moleculares em um contexto em que a gente tem tudo, como é o caso aqui de Barretos. Mas e naquele lugar que o paciente não tem condições de pagar um teste, não tem lugar para ele ir fazer esse teste, então o médico já tem que saber também qual é o perfil? Qual é o perfil de paciente que está chegando para ele? Olha, esse perfil aqui, não fumante, feminino, da etnia tal, ele tem maior chance de ser EGFR mutado, ele consegue direcionar melhor também esses pedidos de testes, ou não, ó, esse aqui nós precisamos testar, claro que ele não pode ter nenhuma conduta sem aquele teste, mas ele fala, não, esse aqui vamos dar um jeito de testar, vai lá para o sudeste, onde tem laboratórios. Então, essa via da pesquisa não é a gente desenvolver só e levar para a Flávia, mas o dado que ela gera, esse paciente que chegou para ela também, isso vira, e a gente tem feito virar pesquisa também, né, Flávia? É porque a gente não pode generalizar, porque a gente tem muito dado publicado no exterior, de pacientes, né, de outras etnias. A gente é um povo brasileiro, é muito miscigenado, então a gente precisa conhecer exatamente... A particularidade da nossa população. Da nossa população. Dos nossos doentes. Dos nossos pacientes, exatamente. O que eu também percebi é que, juro, para finalizar, é muito dinâmico a oncologia transnacional. De onde que vem o fôlego? É muito dinâmico. Você está dizendo, em 2018 nós mudamos, né, esse contexto do panorama e com isso vocês fornecendo informações para eles e vice-versa, esse dinamismo todo. É interessante esse ponto, Renato, porque nós temos um banco, né, unificado de dados no contexto de pulmão, existe lá uma sessão específica para o diagnóstico molecular e é interessante porque nunca acaba, né, Flávia? Esse banco está sempre em construção. Sendo alimentado. Porque a Flávia sempre fala, olha, tem um teste novo, tem um teste novo. Nunca acaba. Então, assim, realmente é dinâmico. Não tem como falar, pronto, agora está ok, os testes vão parar por aqui, não. E, na verdade, a gente trabalha para isso, para que não pare mesmo, né? Mas, graças a Deus, porque isso mostra que a gente está evoluindo no conhecimento e isso quem vai ganhar sempre vai ser o paciente lá na ponta. Exatamente. Perfeito, gente. A gente tem muito mais material para conversar, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou. Eu quero convidar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que acesse as nossas plataformas digitais, acesse o nosso site, app.hospitaldeamor.com.br. Lá você vai encontrar o botão de plataformas de apoio, você vai encontrar informações sobre o Centro de Pesquisa e Oncologia Molecular, sobre o grupo de pesquisa do qual a doutora Letícia lidera, vai encontrar também informações sobre o diagnóstico, molecular, que é liderado pela doutora Flávia. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, quero agradecer que vocês pararam o dia a dia de vocês para vir falar um pouquinho comigo e deixar aberto, caso vocês queiram falar aí alguma coisa. Acho que nós te agradecemos. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do que é o nosso dia a dia, né, Flávia? Sim. Então é isso, pessoal. Até o próximo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.